Liz Truss, até agora ministra das Relações Exteriores, foi eleita pelos conservadores britânicos a nova primeira-ministra do país. A política de 47 anos venceu por 81.326 votos contra 60.399 para o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak, de 42 anos. Truss vai assumir o cargo de chefe do governo oficialmente na terça-feira, após uma reunião com a rainha Elizabeth II. Truss vai assumir o governo oficialmente na terça-feira.